Vejam-na, uma vítima das ruas, condenada pelo modo de falar, devia enforcar-se de uma vez, por seu frio assassinato ao idioma inglês. Ah, os céus que são horríveis! Isto na Inglaterra é o que chamam uma educação elementar. Cavalheiro, acho que escolheu um pobre exemplo. Ah, então ouça essa gente falando inglês atrozmente de uma forma que chega a doer. O senhor aí já foi à escola? Deixa de onda, não há mola! Viu como todos falam errado? É um pobre linguajar, liam em vez de pronunciar. Em Londres ninguém sabe falar bem. Gatos sujos a chorar, vejam este. Miau, miau. Eu lhe pergunto, senhor, o que quer dizer isso? Uau! Miau! É que a mantém assim, não a sujeira ou mal vestir. Porque não podem os ingleses aprender a falar corretamente com bom sotaque inglês. Se o senhor pronunciasse como faz esta mulher, talvez flores vendesse também. Por favor, cavaleiro. Falando inglês a nossa língua anota-se em seguida. Que seu linguajar molesta e fere a nós, compatriotas. O mesmo idioma o povo inglês devia ter. Ah, porque não podem aprender. E dar exemplo àqueles que falam dizendo atrocidades. O escocês falando faz chorar. E temos cidades onde o inglês desapareceu. Bom, nos Estados Unidos já faz tempo que não usam. Porque não podem os ingleses aprender. Na China, ao chinês. Na Holanda, holandês. Na França, até as crianças já dominam o francês. Em Paris não é problema o que se faz, contanto que se pronuncie bem. O árabe se aprende na Arábia pelas ruas. E há línguas que se ensinam até de trás para diante. Por isso, não é justo que esqueçamos o inglês. Ah, porque não podem... Porque não podem falar bem.